Hoje vamos direto ao Japão! Vamos conhecer esse país espetacular! Então, roda a vinheta! Para lá que vamos embarcar no dia de hoje! Então, preparem as malas! Se a companhia Acrítica Kids já está embarcando nessa aventura! Fui! Preparados para uma super viagem, amiguinhos! O destino de hoje é do outro lado do globo! Vamos para o Japão! Um país rico e cheio de cultura! Vamos lá? Turminha, o Japão é um arquipélago localizado no Oceano Pacífico, no leste asiático! Ele é formado por mais de 6 mil ilhas, Sendo a maior delas a ilha Honshu, onde se encontra a capital do país, Tóquio! Já na culinária, vai muito além do sushi, amiguinhos! Ela também é composta por pratos com arroz, muitos vegetais, carnes e frutos do mar. Afinal, estamos falando de uma ilha! E o hábito dos japoneses de comer com palitinhos é conhecido em todo o mundo! E o nome do instrumento é Hashi! Alexa Lovers, o Japão tem uma cultura rica e influente em todo o mundo! Muitas coisas que utilizamos no dia a dia, como a tecnologia nos celulares, videogames e, além disso, a cultura pop japonesa, como animes, filmes e os famosos mangás. Tem um grande número de fãs ao redor do mundo! E nessa cultura ainda tem um cosplay, onde pessoas se fantasiam de seus personagens preferidos! Olha que demais! De muitos lugares incríveis em todo o mundo, no território japonês, existe o Monte Fuji, a montanha mais alta do Japão. E ainda é um super vulcão! O local é sagrado para os japoneses, amiguinhos, e é cercado por templos e santuários religiosos. Esse foi o nosso Pelo Mundo! Para esse super destino! Meus amiguinhos, gostaram? Ai, que bom! Até a próxima viagem! Uau! Essa aventura foi demais, não é? Gostaram do meu destino? Adorei! Eu amei! E...